depois de vocês escolherem aqui o tópico que vocês querem depois para consultar é as mesmas teclas à direita da tecla P acho que deu para entender mais ou menos pessoal aqui a dinâmica dos chats, mais coisa menos coisa é isto mais situações, agora a parte mais importante como é que nós exploramos? gostei muito desta alteração que agora vou mostrar aqui como por exemplo, quando vocês querem ver os animais que vocês têm aí perto tecla A, não é? Como nós falamos pronto, não tem nenhum ao nosso redor neste caso não dá se vocês tivessem aqui animais ao vosso redor e fosse mais do que um com Shift A vocês iam poder escolher quais o animal que vocês queriam rastrear e depois com a tecla à esquerda do Backspace e a segunda à esquerda do Backspace vocês podem andar entre os vários menus disponíveis dos vários animais e com o Backspace finalmente vocês colocam para rastrear e este sistema de rastreamento pessoal é válido quer para os animais, quer para os itens, quer para os objetos quer para as zonas de importância, as zonas para serem, digamos, procuradas lembra-me um bocadinho do sistema de Pokémon tem essa situação, é a começar com Shift A aparece a lista dos animais, aqui não tem nenhum portanto agora vou andar com as teclas à esquerda do Backspace deixa-me só tirar aqui para ele não estar a falar as teclas vamos pôr em uma suspensão não aparece nada com as teclas à esquerda do Backspace quer a segunda à esquerda, quer com a primeira à esquerda porque não há nenhum animal ao meu redor portanto eu fui com o Escape agora com o Shift I vai-me rastrear os itens que estão perto de mim quero-lhe uma areia só tenho uma coisa com o Shift I vai-me rastrear os objetos não tenho nenhum objeto perto e com o Shift T vai-me rastrear as zonas de interesse são os terrenos, válá praia aqui eu quero rastrear a argila como por exemplo vou andar com as teclas à esquerda do Backspace se posso repetir pessoal não quero dizer quais são as teclas do PT para não haver confusão ainda quem joga no Brasileiro mas basicamente é a segunda à esquerda do Backspace que é aquela tecla que vocês usam para apagar as letras quando se enganam e a primeira tecla à esquerda do Backspace se vocês andam entre o histórico vou andar aqui entre as várias opções alternativamente se vocês não querem estar aqui e andar com estas teclas à esquerda do Backspace que eu acho muito mais prático podem pressionar um tab e aparece aqui uma lista que vocês podem estar com a certa para subir para baixo para objetos, para itens dá-nos aquele somzinho para dizer que nós estamos a rastrear aquela situação não dorme só de um coiote que não sou surdo ah pois é ah é por isso é a ilha principal está aqui a argila olha isso agora os animais com shift A só tem um coiote pensei que tivesse mais pronto se eu quisesse você deve estar focado em algo para rastrear mas eles já saíram daqui da Amazônia do Cabal portanto nem dá para fazer isso só o sistema de argila é exatamente o mesmo e aqui eu vou buscar a minha argilazita com ela posso fazer obviamente os nossos potes e não só vamos pegar aqui muita argilinha me gusta de argila 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 muita argila 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 muita argila está cheio de energia ele vou pegar aqui muita argilazinha como é que eu estou a pegar pessoal só cheguei aqui sem tempo para não estar a cansar-me muito e sempre barra de espaços volto a dizer barra de espaços é para ele interagir com a natureza como aquela natureza tem argila ele vai pegando argila e vai colocando essa argila no inventário como esta é uma conta gratuita não é paga ainda ele vai colocando, digamos os itens no inventário e só pode ter 100 de cada, há esta limitação para as contas que não são pagas de 100 itens de cada, falando em questões de contas de contas não pagas nós só podemos ter duas contas não pagas duas personagens não pagos por cada conta tem 100 de argila como é que eu faço um pote pessoal para depois beber água, seta para a esquerda seta para a direita, mete uma argila em cada uma das mãos tecla T ele faz um pote mais uma questão aqui no inventário estando na argila se eu quiser puxar itens para cima e para baixo pressiono out e seta para cima e seta para baixo e ele vai pondo as coisas para cima e para baixo, neste caso eu quero pôr a argila para baixo de tudo para ser mais fácil mão esquerda, mão direita, tecla T pronto, eu quero que ele fique no fim eu posso ir para o fim do inventário com AND com OM vou pôr nisso no inventário e não sei que a argila está no fim do inventário que foi a última coisa que eu peguei e arrastei para baixo é só fazer seta para a esquerda e seta para a direita e depois tecla T ele faz o pote e assim podemos fazer pote super rápido ó 1 inventário AND seta à esquerda e seta à direita skate T e aqui temos isto até fazer as várias e já fiz os meses gente só temos a argila para lá você abriu argila 83 você abriu argila 83 você abriu argila 81 eu estou recomeçando e ainda não testei mas imagino que temos de colocar água na taça e ferver e depois colocar mas não tenho certeza tem que depois testar isso aí melhor você abriu argila 81 vamos continuar a fazer aqui mais você abriu argila 79 você abriu argila 77 você abriu argila 77 você abriu argila 73 você abriu argila 61 você abriu argila você abriu argila 61 você abriu argila 59 você abriu argila 57 você abriu argila você abriu argila 54 eu estou lá com um bocado mas se eu puser argila numa manhã eu também ligo eu faço um molde de argila pois pode ser usado inclusive para ferver água também você abriu argila 44 você abriu argila 42 chat lucas teles diz o tutorial que está gravando é sobre stw mensagem no chat s m xd chat ricardo diz você abriu sua argila 40 você está atualmente você está atualmente você abriu argila tigela de argila 2 pot 30 pot chat em a cat diz xd chat ricardo diz o in xd chat você está atualmente sentado chat em a cat diz frigideira mais pote igual frigideira com água o coelho descansando a frente e um pouco a coelho descansando a frente e um pouco a direita 23 passos de distância coiote vagando a frente e um pouco a esquerda 23 passos de distância chat em a cat diz ferve a água no fogo chat lucas teles diz quero acompanhar vamos dar para a direita chat em a cat diz depois frigideira com água fervida mais miojo aqui e o cara nós precisamos com uma árvore alta ditem que pensei que fosse tão difícil vamos para direita até perto da pralha ilha principal encontrar aqui o rio na questão rio vamos aqui com o churice ter Estou andando para a direita, mas não estou a achar. Aqui, na direita. Isso, tigela de argila. Agora acho que faz mais sentido. Já estamos aqui, pessoal. No riacho. Estamos no riacho. Tocamos o pote na mão. E enchemos os potes. Outra coisa interessante, pessoal. Com a tecla à esquerda de número 1. Selecionei o pote na mão esquerda. Barra de espaço vai enchendo os potes. E com a tecla à esquerda de número 1. Ele diz-me a quantidade de água que nós temos aqui no nosso pote. Vai enchendo. E os seus potes estão cheios. Se eu estiver aqui no rio e quiser beber água, pessoal. Vocês não pressionem barra de espaços. Porque ele vai viver diretamente e pode ficar doente. Vocês, para não ficarem doentes, têm que selecionar o pote. Aqui, ó. Pote 30. Pote 30. Andei para a esquerda. Selecione o pote. E agora, se eu fizer barra de espaços, ele tenta encher. Se eu fizer alto barra de espaços, ele faz a seleção alternativa, que é beber a água do pote, mesmo estando no rio, não bebe do rio. Se vocês estivessem fora do rio, com barra de espaços, já não vai encher água porque não tem ali rio, ele vai beber diretamente a água. Vai ser a ação principal de beber água. Vocês veem a minha sede baixa. Pronto, pessoal. É assim. Disse as teclas. Talvez não tenha dito todas. Não disse de certeza, porque ainda temos aqui, por exemplo, o Control-E, que é, neste caso, se eu vestir a roupa, posso vestir. Então, esta é a diferença aqui, posso vestir aqui, calças nojentas, pus na mão esquerda, saço na mão esquerda e vesti. Pronto, com o C, agora já vejo que tenho calças nojentas. Agora, para tirar a roupa, pessoal, é Control-E. Control-E, tiramos a roupa. Ele retirou as calças nojentas com o Control-E. Com mais teclas aqui, mais teclas aqui, mais combinações. Tem aqui outra técnica que eu também já me esqueci, que é um 8. É com o 8. Não é com o 1, não. É, esqueci de dizer, falando nos íntimos, estamos dando o Shift para nós rastrearmos os jogadores. Pronto. Pessoal, eu acho que a maioria das teclas estão, não vou estar aqui a perder muito mais tempo nisto. Posso aqui só dar mais o exemplo do animal. Desculpe mais de mim. Como é que se faz? Eu poderia rastrear aqui este coelhinho, pois, interessante, na a porrada dele e matá-lo. Neste caso, não vou, porque não tenho um animal em condições para o matar. Ele vai fugir, mas depois eu vou dar a coelha aqui atrás dele. Não quero perder a energia nisso. Pronto, pessoal. Você já está rastreando isso. Vamos, então, como é que parámos de rastrear? Como é que eu tiro o rastreador? Há Shift, com Shift Backspace. Estava a me esquecer exatamente. Com Shift Backspace, vocês param o rastreador. Com Backspace, vocês ativam o rastreador. E com Shift Backspace, vocês param o rastreador. Pronto, pessoal. Eu não vou avançar mais aqui neste tutorial, vou pegar uma parada. Este aqui foi dedicado realmente ali ao nosso amigo... Já me esqueci o nome dele. Que disse ao início do tutorial, esqueci-me agora do nome. Que este vai ficar velhinho, desculpem lá. Que realmente estava com dificuldades em configurar o jogo para sair em português. É assim que faz-se para sair em português. Mas, brevemente, pessoal, vamos aqui falar também nas árvores, porque há uma grande diferença na questão das árvores. Eu quero vos mostrar também essa questão das árvores. Até já, pessoal. Neste caso, não é até já. É até mais tarde. Fiquem bem. Um forte abraço. E bora jogar! E bora jogar!